Eu não sei se o Aris está, mas o Aris não tenho certeza que está lá. Vai Richard! Pra frente, pra frente! O Manuel também! Manu e Richard correndo. O Manuel é em segundo lugar. Corra o Manuel! Os caras ficavam. Bora Manuel! Bora o Manuel! Vai Manuel! Busca o Manuel! Busca o Manuel! Busca o Manuel! Boa offers! Bom dia tudo, Paul!